Sendo um caso de polícia, agora cabe a polícia provar quem são os culpados e quem são os inocentes. E estirar a política disso. Todas as irregularidades encontradas devem ser investigadas. Eu tenho repetido aqui a vocês, e devem ser punidas. Qualquer que seja partido, qualquer que seja filiada a qualquer partido, qualquer que seja o ministério. Mesmo com a perda de carro, quem for, quem estiver envolvido, que seja investigado. E que prove sua inocência, ou se for acusado, que seja punido.